Fortaleza, Natal e Recife vão ativar o 5G a partir de segunda-feira. Com a chegada da nova tecnologia nessas cidades, 15 capitais vão ter estações em operação. Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar interferências. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cadúnico, que recebem sinal da TV aberta por parabólica, podem solicitar o kit de graça para adaptação do equipamento no telefone 0800-729-2404.